Fala aí pessoal do canal, aqui é o Eduardo Brás mais uma vez para mais uma análise de luva para vocês. Bom, hoje eu estou todo de verde porque eu trouxe uma luva muito especial. Sim, é claro, era o sonho de consumo de muitos goleiros e meu também. É claro, eu estou falando da U-Sport Tension Green. É pessoal, essa daqui é uma Tension Green Palma Super Grip. É a primeira Super Grip que eu tenho e eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Vou começar aqui pela embalagem, é uma embalagem diferente das outras U-Sport que eu tenho. Olha só, aqui mostra modelo Pro, Pro Model, modelo Pro e o Sport.com Super Grip. E essa aqui é a edição Finger Surround, que seria no caso o Whole Finger, né? Que aí o Sport se chama de Finger Surrounder. Vamos abrir aqui e mostrar para vocês essa maravilha, gente. Olha só, aqui está ela. Gente, essa luva é muito bonita, cara. Nossa, eu estou apaixonado por ela. Vou mostrar primeiro para vocês aqui, ó, o dorso da luva. Olhem bem, eu vou começar então falando para vocês, né? Ela usa um corpo todo em neoprene, tá? Esse neoprene cinza aqui, tá? E ela é um corpo único, tá? Uma luva que não tem a manhequeira separada. É uma peça única. O dorso dela também conta aqui, ó, com uma área emborrachada. Uma borracha até grossa, né? Para poder dar o soco na bola, né? A chamada Shock Zone da U-Sport. É uma borracha bem grossa mesmo, tá? Tem o símbolo aqui, ó, da U-Sport emborrachado também. Super bem colado, bem construído. E vamos passar então para a palma, gente. Aqui que é o principal dessa luva. Para quem não sabe, a palma Super Grip, ela é o latex top da U-Sport. É o máximo, tá? E segundo o meu amigo Leonardo Ramalho, Ele, como ele tem diversa Super Grip, ele diz que não muda muita coisa referente a Absolute Grip. O que muda aqui é a resistência. Ela tem... Ela é mais resistente do que a Absolute Grip, tá? Mas o Grip não muda muita coisa, segundo ele. Eu não testei ainda. Eu vou jogar com ela hoje. Depois eu falo para vocês. Então, como vocês podem ver aqui, ó, Finger Surround é o Whole Finger, tá? Dessa luva da U-Sport. O mais interessante dela é que a construção dela é como se fosse de um porte negativo. Porque toda a costura dela é interna. Você não vê o látex da luva, a sóbia do látex para fora, né? Toda a costura dela é interna. Não tem nada. O látex é totalmente costurado por dentro. O que deixa um aspecto muito bonito de muito bem construído, né? Aí o Sport, ela é campeã falando em construção de luvas, né? Realmente é excepcional. Então aqui, já que eu falei da Palma, a gente vai falar aqui também da munhequeira. A munhequeira dela aqui, ó, apesar de ser neoprene, eles colocaram uma lycra aqui, um elástico, para poder ajudar você a calçar a luva, tá? Aqui nós temos a cinta em látex natural também. Uma pequena área de personalização. Tem aqui um pequeno elástico também para ajudar. Tá? Um velcro bem grande. Tá? E... E é isso, gente. Vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem. Aqui estou, então, utilizando a Tension Green Super Grip. Bom, gente, a primeira coisa que eu sinto quando eu visto essa luva é que é uma luva bastante encorpada. Não sei se é por causa do corte, whole finger, mas ela parece, assim, até que tem proteções de dedo, assim, se é uma luva tão encorpada. Não tem, ela não tem proteções. Mas dá a impressão, porque é uma luva que passa bastante segurança. Não é como uma luva, por exemplo, em corte negativo, como aquelas adidas, aquelas luvas bem fininhas, assim. Essa daqui, ela passa bastante segurança, tá? Eu que não costumo jogar com luvas sem proteção de dedo, eu poderia jogar com essa sem problema algum, porque eu sinto bastante segurança nessa palma, tá? Vamos falar do tamanho? Essa daqui, ela é um tamanho 9,5, tá? O meu número é 9, e essa aqui eu peguei o 9,5 e pra mim ficou perfeito, gente. Olha, se eu abrir a minha mão aqui, ó, não sobra nada. O meu dedo está lá em cima mesmo, tá? Não está apertado, porque se você usa uma luva apertada, principalmente se for whole finger, a chance dela abrir aqui, ó, nessa costura é muito grande. Então, é muito importante você não usar uma luva apertada, nem whole finger e nenhum outro porte, tá? O negativo também, se você usa uma luva negativa apertada, ela vai rasgar também, gente. Então, é uma palma, assim, sensacional, tá? Eu vou fazer aqui um pequeno teste de grip, mas não tem muito o que dizer, né? Eu quero ver, na verdade, como ela se comporta no jogo, tá? Hoje eu vou fazer um jogo lá no campo do Corinthians, hoje à noite, e vou estrear ela. Estou muito, muito ansioso por isso. Bom, então, do preço dessa luva. Bom, essa luva não é uma luva barata, tá? Como ela é da coleção 2017, eu peguei ela com desconto, tá? Porque o preço original das Viu Sport Super Grip é na faixa de 150 dólares, tá? Ou até mais, dependendo do site que você compra. Essa daqui eu trouxe da Pro Direct Soccer, ela custou 90 libras, que são aproximadamente 100 dólares, tá? E... Que dá hoje aproximadamente 410 reais, alguma coisa assim. Porém, novamente, eu fui taxado, tá? Porque além dos 100 dólares, ainda tem a taxa de entrega, e... Eu fui taxado. E essa luva, ela custa... Ela saiu... Ela saiu 690 reais, tá? Com a taxa... Com a taxa que eu paguei, com as taxas internas do correio lá, acabou saindo 690, gente. É bastante dinheiro. A galera pergunta, ah, você não vai ter pra vender essa luva? Dificilmente, pessoal. Eu vou trazer essa luva aqui pra vender, porque é muito cara, pouca gente vai comprar, a chance de ser taxado é grande. Então, essa aqui eu peguei só pra mim mesmo, tá? Infelizmente, é uma luva cara. Não é uma luva pra quem tem uma luva, duas luvas. É uma luva mais pra colecionador, pra você que tem condições. Não vá... Você que não tem luva, não vá querer gastar todo o seu dinheiro comprando uma luva dessa. Não precisa. Com o dinheiro de uma dessa, você compra três luvas muito boas. Então, é... Esse é o conselho, tá? Não precisa investir tanto dinheiro numa luva dessa. Só quem é louco, quem é colecionador como eu, pra poder pagar esse valor em uma luva. Mas, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Hoje, eu vou fazer o meu primeiro jogo com ela, tá? Um jogo de futebol de campo, campo sintético, tá? Vou jogar, vou gravar o vídeo, e vou mostrar pra vocês em breve o teste de campo. Então, se você tá assistindo o vídeo daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, já deve estar aqui em cima, ó, o teste de campo, no card que eu vou deixar pra vocês. Se não está ainda, é só aguardar, porque muito em breve, eu vou postar pra vocês. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já dá aquela curtida. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Pessoal, isso é muito importante pra ajudar a gente, a fazer mais vídeos pra vocês. Vejo vocês, então, no próximo. Tchau!